Fala pra mim se o melhor passeio que existe não é vir na floricultura Com tantas novidades, olha só Nossa, quanta coisa linda E o que mais me chamou a atenção hoje foi isso aqui, ó Essa jiboia Enjoy é o nome dela Olha que coisa mais linda E pra cultivar essas maravilhas, cada uma tem um tipo de terra específico, né? A terra pra essa begônia, por exemplo, é diferente da terra da jiboia Que é diferente da terra da violetinha Que é diferente da terra do ripsalis Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas plantinhas lindas e os tipos de terra pra elas Vamos aqui nessas bromélias só pra vocês terem uma ideia Olhe a terra dessa bromélias Não é uma terra, é um pozinho de chaxim, um substrato, né? Porque às vezes a gente fala sobre substrato e fala terra Qual a diferença de uma pra outra? Hoje a gente vai conhecer tudo isso Olha a diferença dessa Pra essa aqui, por exemplo Vocês estão vendo que cada plantinha tem um tipo de terra específico? Porque cada planta tem a sua necessidade específica Ó, aqui tem alguns tipos de terra e substratos que eu deixei separados pra mostrar pra vocês Vamos começar falando da terra, né? O que que é terra? Terra é terra, gente Aquela terra que a gente tem aí no jardim Às vezes é uma terra mais vermelha, né? E essa daqui já é uma terra preparada, ó Própria pra hortas Mas pode ver que ela tem pedacinhos aqui de galhos, né? Então é uma terra soltinha Mas podem ver que a gente aperta Ela forma aquele torrãozinho Então essa é própria pra jardineiras de hortaliças, legumes e hortinhas Agora olhem a diferença da cor dessa Pra essa daqui Estão vendo que isso daqui é bem mais marrom e completamente solto Tipo um farelo Isso daqui é o adubo Esse adubo aqui já vem um pedacinhos de substrato, né? São pedacinhos de madeira, ó De folhas Misturado, gente Com adubo de peru, de galinha Enfim, o cocô da galinha, do peru Pode ser feito com esterco de cavalo Ou de vaca Mas tem que ser muito bem curtido O que que é o curtido? É assim, ó Seco Sequinho Ele não tem cheiro ruim, tá? E não solta nenhum líquido Né? Aquele chorume Que às vezes pode queimar a sua plantinha Então esse adubo aqui a gente mistura em proporções Junto com esse outro aqui Né? A gente faz uma mistura E pode usar também diretamente aí nas plantinhas da horta Ou cada vez que você renovar o seu vaso O correto é colocar pelo menos um pouquinho Desse adubo aqui misturado com a terra velha, né? A gente pode reaproveitar a terra velha? Pode sim Mas sempre renovar quando for plantar uma nova plantinha Agora vamos falar do substrato Mas substrato não é igual a terra, Cláudia? Não é Olha a diferença Simples pra vocês entenderem Apertem a terra Com bastante força A hora que abrir a mão Ela não pode formar esse torrão Ó Né? Até ele fica arredondadinho Mas a gente mexe aqui E ele já se solta Porque ele tem bastante pedacinhos de folhas Então é super soltinho Ó Já vou passar a listinha aqui Do que que é composto um substrato Pra vocês terem ideia Casca de pinos Vermiculita expandida Casca de arroz carbonizada E NPK O NPK é o adubo químico Então isso é uma mistura Que geralmente as floriculturas fazem Pra já vender prontinho Pra você estar utilizando isso daqui Posso usar isso aqui na minha horta? É mais indicado uma terra mais gorda, né? Aquela terra que a gente aperta É um pouquinho mais consistente O substrato é próprio Pra gente misturar nas suculentas Porque ele é mais soltinho E não mantém tanta umidade na terra Agora vamos falar de samambaias e orquídeas Olha a diferença desse preparado aqui Pra cada uma das duas Orquídeas podem ser cultivadas na terra? Não A não ser que elas sejam orquídeas próprias para a terra Mas estamos falando dessas orquídeas Falei nopes Das orquídeas em geral Então como elas vivem naturalmente agarradas nas árvores Podem ver Que o ideal pra colocar no vaso São esses tronquinhos de árvore Também já existem prontos, né? Pra vender Ou você pode fazer em casa Então são folhas Galhos Pedacinho de carvão Pedacinho de musgo Tudo junto aqui, ó Que fazem o composto ideal Pra você usar nas suas orquídeas Posso usar em samambaia? Não Samambaia está aqui Olha a diferença A samambaia, digamos Que tem tudo que tem nas orquídeas Com um pouquinho de terra Então ele é bem mais escuro, né? Ó Então pra samambaia Ele tem um pouquinho de terra também Os galinhos de árvore E é extremamente solto Não pode acumular água Então nem nas samambaias É indicado você usar o pratinho embaixo Sempre manter as samambaias úmidas, ó Pode ver que essa terra está bem úmida, né? Mas nunca encharcada, tá? Pessoal, são pequenos detalhes Que fazem total diferença aí no cultivo da sua plantinha Por isso que é importante a gente sempre conhecer Saber com qual planta está lidando Saber o nome dela Se você precisar de alguma ajuda Deixe sua pergunta aqui, tá? Nos comentários Ou também no meu Instagram Claudia.miller.tv Que a gente está sempre conversando sobre as plantas E eu orientando vocês aí Da melhor forma que a gente tem pra cultivar, né? Até porque eu não sou nenhuma bióloga Nenhuma especialista em plantas Então eu passo pra vocês a vivência O real O que realmente acontece no dia a dia Com as nossas plantinhas Não adianta aquelas receitas mirabolantes Que a gente nunca consegue fazer, né? Que a gente encontra lá naquela revista Lá naquele site E a gente não consegue fazer Não tem acesso a essa terra específica Então por isso que eu trago o dia a dia A realidade das plantinhas pra vocês, tá? Então eu espero vocês no Instagram E também aqui Se inscreva no meu canal do YouTube Vamos lá que eu vou mostrar mais algumas coisas aí Sobre as terras específicas Para cada tipo de planta Ó, anote a dica mais importante que existe Não importa o tipo de plantinha que você tenha Nenhuma, nenhuma vai gostar da terra compactada e com pedras Isso é regra 100% Você pode estar se perguntando também Quando devo trocar a minha plantinha de vaso Sempre que você colocar a mão E ver que a terra está compactada É hora de trocar, tá? Senão você aperta nas laterais aqui E também vê se está duro Pode ver que aqui está bem soltinho Se estiver duro o vaso Está na hora de você fazer a troca Dessa plantinha, tá? Aumentar para um vaso maior Sempre com aquela terra soltinha Aqui um exemplo sobre as plantinhas Que mais me perguntam de sombra, né? As peperômias, jiboias, lírios, antúrios Qual a terra delas? Essa aqui A soltinha, ó E mantida úmida, tá? E os cactos? Os cactos também eu mostrei para vocês É aquele substrato Bem soltinho Misturado com a vermiculita Que mantém essa terra seca Por mais tempo, né? Não retenha a umidade E deixa a terra bem soltinha Ó, podem ver Coloquei o dedo aqui A terra está extremamente solta Eu já falei, né? Já fiz vídeo específico Sobre cactos e suculentas As raízes são muito, muito delicadas Como se fossem fios de cabelo Então elas precisam ter Esse substrato bem soltinho e drenado Para poder se desenvolver Pessoal, e não esqueçam Que aqui no meu canal do YouTube Eu tenho um vídeo ensinando Como você fazer em casa Esses tipos de terra, tá? Se você não tiver condições De ir numa floricultura E comprar o pacotinho já preparado Você pode preparar em casa Então não deixe de se inscrever no meu canal E assistir os outros vídeos, tá? Bora lá mostrar mais algumas plantinhas Da floricultura Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!